Música Filhos queridos, este é o belíssimo evangelho do milagre de Jesus que acalma o mar. Mas para melhor compreendermos, gostaria que pudéssemos começar com a primeira leitura, que muito nos ensina. Não tem folheto devido a pandemia, mas ao recurso do aplicativo da obra evangelizar é preciso. A primeira leitura é tirada do livro de Jó, mas você sabe que o livro de Jó é grande. Então nós estamos no capítulo 38. É importante, para alguns conhecidos, para outros não, lembrar que Jó foi um homem temente a Deus, um homem que fazia caridade, um homem que servia a Deus, um homem que tinha uma família, e era família religiosa, e de repente abate sobre ele, catástrofes. Primeiro a colheta queima, os filhos morrem, depois ele mesmo pega a lepra. Não vou entrar na história de Jó, só estou refrescando a memória. E Jó, pelos amigos e pela própria esposa, é questionado. Mas impressionante, porque o livro de Jó, é um livro que questiona uma teologia rabínica. Uma teologia do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, era muito claro, uma pessoa temente a Deus, prosperidade. Temente a Deus, saúde. Fiel a Deus, isento de qualquer problema. Então a bênção, era entendida, como uma retribuição de Deus, porque a pessoa era boa. Jó, pela sua própria história, coloca em xeque esse pensamento. Esse pensamento que tinha. Jó era bom, Jó era temente, Jó era justo, e mesmo assim sofria. Por isso, todo o livro de Jó, é uma tentativa, de tirar da cabeça dele, a amizade com Deus. Fazê-lo, se revoltar contra Deus. Os amigos, a esposa, diálogos cumpridos. Até que Jó, não se rebela contra Deus. Mas, ele chega diante de Deus, uns capítulos antes da primeira leitura de hoje, e questiona. Escuta aqui Deus, olha o que eu estou passando, olha a minha miséria, porque me deixa sofrer tanto. Agora vem o capítulo 38, a primeira leitura. Deus, dizendo assim, Jó, você não é o Criador. Jó, eu conheço tudo. Pela minha palavra, tudo foi feito. O teu sofrimento está diante dos meus olhos. Os teus gritos, chegou aos meus ouvidos. Mas, como criatura, Jó, jamais você compreenderá os desígnios que eu tenho. O que eu quero fazer, a partir da tua vida. E Jó foi um exemplo, para todos, de uma mudança teológica. Houve uma mudança radical, na forma de ver, a relação com Deus, em Jó. E quando nós escutamos ali, esse capítulo 38. Também temos que entender assim. O povo de Israel, eles beberam muito das ideias da Mesopotâmia. E o que eles tinham ideia? Tanto é que Israel, nunca foram, os israelenses, nunca foram homens de navegação. Nunca foram homens de enfrentar o mar. Diferente de outros povos. Por quê? Porque eles tinham a seguinte visão. Mar, é lugar de todas as coisas ruins. Falar em mar, é falar de violência, é falar de uma natureza feroz, é falar de algo destrutivo. Do mar é que vinha, tudo que há de mal. Eles tinham essa visão. Mar, lugar que ninguém domina. Tanto que é verdade, no mar o ser humano, pode muito pouco. Se vem um vento contrário, se vem uma ressaca, nós sabemos que o estrago é grande. Por isso, agora sim, Deus fala para Jó. Não fui eu, que quando falei, o mar foi dividido, a terra ficou no seu lugar, o mar ficou em outro. Não fui eu que separei a água doce da água salgada. Pela minha palavra, o caos não foi dominado. Eu sou Deus. Grava isso. A primeira leitura tem esse propósito. Dizer para Jó, lembra-te Jó. Os outros deuses não deram conta. Os outros povos não deram conta. Mas pela minha palavra, eu separei a terra e o mar. Pela minha palavra, a água, o mar ficou no seu lugar. Eu sou o Criador. Eu sou Deus. Fique com essa imagem. Vamos para o Evangelho. Não fica difícil, né? Jesus que acalma o mar. Mas vamos aos detalhes. Naquele dia, já era tarde. Final de tarde, gente. É hora de ir para casa, né? Final de tarde. Não é para se aventurar no mar, não. Eles já estavam cansados. Vamos para a outra margem. Gente, o que há na outra margem? Na outra margem de Cafarnaum, tem a Decápole. São dez cidades. Decápole, dez. Cidades pagãs. Então, peraí. Então, aqui tem um texto catequético. Que Jesus está pedindo para os apóstolos irem aos pagãos. Por dez cidades dominadas pelos romanos. E que não acreditavam em Javé. Não acreditavam em Deus. Veja a missão. Ir para o outro lado. Para eles, já veja a igreja. E para nós. Não se acomodar. Sempre na minha vida. Na tua vida. Há outra margem. Sempre há uma missão. Eles despediram a multidão. E levaram Jesus consigo. Assim como está na barca. Barca. A igreja. Sempre foi vista como. Lembrada como uma nau. Nau. Barca. A barca de Jesus. A igreja. Em travessia. A igreja em missão. Os apóstolos em missão. A igreja hoje. Em missão. Que nunca pode parar. O dia que a igreja. Parar de evangelizar. Ela se torna. Tal qual. Ló. A mulher de Ló. Cristalizada. Uma estátua de sal. Esse empenho. Meus irmãos. Tem que estar em nós. E já começa a falar. Falo como a igreja. Na grande missão no mundo. E não pense. Que não há uma missão. Diante de tanta violência. De corrupção. De aborto. De preconceito. Nós temos uma grande missão. Nós. A igreja de hoje. O Papa leva tanta pedrada. Por quê? Porque ele se mantém firme na doutrina. Filhos queridos. A barca. Foi quando começa a soprar. Uma forte ventania. No mar. Lugar da violência. Mar. Lugar. Das coisas ruins. Lugar. Das coisas perigosas. Mar. Representa. Tudo. O que significa. Os desafios. O mar da vida. As tempestades da vida. O vento forte. O povo de Israel. Não ia para o mar. Eles tinham chamado. Mar de Tiberias. Mas como é mar de água doce. É chamado. O lago. Da Galileia. Mas era tão grande. Só para você ter uma noção. Doze por vinte e um. Esse lago abastecido pelo rio Jordão. E por que fazia tantos ventos? Ventos a dois metros. Ventos a três metros de altura. Por que? Isso é verdade? Sim. É verdade. Até hoje. Quando nós vamos lá. Eu sempre. Nas peregrinações. Faço questão de levar o meu grupo. Para uma experiência no barco. Mas temos que cuidar dos ventos. Porque lá tem uma fenda. Geográfica. Que canaliza o vento. E do nada. Que vai toda a África ali. Que passa por ali. Que é um vento enorme. E de fato. Os ventos agitaram. Quais são os ventos hoje? O mar agitado. Pandemia. Que é vento contrário. Maior do que a pandemia. E outros ventos. E outros ventos. Como desemprego. E outros ventos. Como a inflação. E outros ventos. Falta de oxigênio. E outros ventos. Descaso. Em relação às vacinas. Perceba como nós estamos. No olho do furacão. Nós estamos. Filhos queridos. Era noite. Noite na Bíblia. Também sempre significa. Algo obscuro. Amedrontador. Algo que não se vê. Um mistério. E ali. As ondas avançaram. Dentro da barca. Quantas vezes. Na própria história da igreja. As águas entraram. Na nossa vida pessoal. Quantas vezes nós tivemos a sensação. De naufragar. De sermos engolidos. Pelos problemas. De ficarmos a mercedos. Redemoinhos. Quem já passou por isso? Levante a mão. Eu levanto as duas. Quantas e quantas vezes. Isso acontece. Que está uma calmaria. Na vida da gente. Está um momento de bonança. E de repente. Tudo. Bagunçado. Mas Jesus estava lá. Quando Marcos diz. Que ele estava dormindo. Num travesseiro. É impressionante. Você perceber. De um lado. Que Jesus está. Na travessia. Mas ele deixa os remos. Na mão dos apóstolos. Jesus está. Jesus está na nossa vida. Mas caminhar. Viver. Viver. Conduzir a vida. O remo da minha existência. Está na mim e nas suas mãos. O Senhor está comigo. O Senhor está dentro da tua casa. O Senhor está com a igreja. O Senhor está na barca. Mas ele não rema. Não porque não quer. Porque ele não nos mandou em missão. Se você quer voltar a primeira analogia. A outra margem. O que nos espera a outra margem. Além da morte. É uma travessia. É uma travessia. Filhos queridos. Ele estava presente. E eles disseram. Mestre. Estamos perecendo. Tu não te importas. Filhos e filhas. O Senhor se importa sim. O Senhor se importa que ninguém. Naufrague. O Senhor se importa que nenhuma família sucumba. O Senhor se importa com a igreja. O silêncio de Deus não é ausência. Uma pena. Que eles só recorreram a Jesus. E perceberam sua presença nesse momento. Será que não é. De nossas comunidades. Acordar. O que pensamos. Buscar esse Jesus. Em nossas celebrações. É meio contraditório. Mas não é. Acordar o Jesus. Que está dormindo dentro de mim. Acordar Jesus. Que está dormindo dentro da família. Ou você acha. Que quando fica aquele trupé. Dentro de casa. Aquele xingamento. Aquele xingamento. Se não é panelástico. Que vai significar outra coisa. Aquela briga. Desavença. Você acha que o Senhor não está lá. Esperando a oportunidade. Para dar uma voz de comando. Porque se no antigo testamento. Na vida de Jó. Não só foi no mar. Porque depois. Deus disse a Jó. Cesse teu sofrimento. O Senhor não está esperando a hora de dizer. Acordemos Jesus. Que dorme em nós. Jesus se levanta. Primeira leitura. Não fui eu que disse. Faça-se. E as águas obedeceram. Jó. Não fui eu que disse. Faça-se a luz. E foi feito. Não fui eu que disse ao mar. Recue. E recuou. Jesus. Silêncio. Cala-te. Pela palavra foi feito. O Deus da criação. Deus da redenção. O que Marcos está dizendo aqui. Jesus tem o poder sobre tudo. E não há tempestade. Não há vento contrário. Não há barco à deriva. Que o Senhor não se imponha. Como o Senhor e Salvador. Jesus faz uma pergunta a eles e a nós. Por que sois tão medrosos? Por que sois tão medrosos? A eles? É uma pergunta que cai como uma carapuça para mim e para você. Por que vocês tem tanto medo? Eu não estou aqui. Ainda não tem desfé? Ainda não tem desfé? A pergunta é dirigida. Por que você tem tanto medo? Por que você está amedrontado? Por que está sem fé? Se você tivesse fé? Você não sucumbiria? Um pensamento suicida? Um pensamento de aborto? Um pensamento de injustiça? Um pensamento de vingança? De desistir de si mesmo? De ser uma pessoa realizada? Feliz e santa? Se você tivesse fé, não desistiria da sua família? Não desistiria do seu casamento? Por que ainda sois tão medrosos? Eu procurei nas outras Bíblias, a tradução não foi muito feliz no versículo 41. Eles sentiram um grande medo, na verdade a palavra é pavor. Quando o melhor seria temor. Aqui não significa mais medo de Jesus. Esse versículo não quer representar isso. Quer dizer, diante de Deus, de Jesus. Eles ficaram maravilhados. Eles ficaram atemorizados. Mas não no sentido negativo. Porque eles reconheceram, estamos diante de Deus. Eles ficaram boquiabertos. Porque poder sobre as águas, Jó já tinha dito quem tinha. E por isso diziam, veja. Quem é este, Jesus? Que até o vento e o mar obedecem. Filhos. Como está a sua, a minha, a nossa travessia? Hoje, nós somos chamados a acordar o Cristo. A reconhecer o Cristo que está conosco. Estamos numa tempestade. Mas eu digo e repito. A tempestade vai passar. Na verdade, já está passando. A tempestade vai passar. Por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações, vencerei. As aflições, superarei. Deus provei. Eu sei que proverá.